Não é uma boa ideia trancar na mesma sala Betina e Marocas. Impossível e teimosa. E você que é uma dissimulada? A senhorita é maliciosa. É vulgar. Vulgar? Você é um lobo na pele de um cordeiro. Isso que você é. Eu lhe peço pela última vez. Afaste-se de mim e do meu noivo. Por quê? Você vai me bater. Hoje. Socorro! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O tempo não para.